Agradecemos imensamente a Priscila, ao Rodrigo e ao João Pedro por nos abrilhantar nesta manhã. Para concluirmos, então, a manhã de hoje, gostaríamos de convidar a professora doutora Caroline Machado para realizar a explanação Infância, Experiência e Educação Indicações para Pensar o Currículo na Educação Infantil. A professora doutora Caroline Machado é docente do Núcleo de Desenvolvimento Infantil do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, NDI UFSC, doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-doutorado em Literatura para a Infância pela Universidade do Minho. Agradecemos, então, e passamos a palavra à professora Caroline. Agora, la Universidade Federal de Santa Catarina é para edificar muito cheio de todos os centros de edificios en o Valorão. É para se passarar na aula onde a enacta que a plaide dearsensor Spinach, Até a próxima rien a justa da Sandra. É para se passarar na aula onde se passa na rua prohang Agora sim. Bom dia. Bom dia a todos. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, nomeadamente a Carmen, mas a toda a organização do seminário. Cumprimento, então, todas as autoridades presentes, as professoras aqui, todos os profissionais de instituição de educação infantil. Dizendo que também esse é o meu lugar de fala. Eu vou pedir licença para conversar com vocês sentada, porque vou tentar me equilibrar aqui entre projetar algumas coisas para vocês e também fiz umas anotações e eu não quero perder muito o fio da fala. Então, primeiro eu queria dizer que essas reflexões que hoje eu compartilho um pouquinho com vocês, e muito mobilizada pelo convite, na verdade, vêm sendo até um certo ponto gestadas em um coletivo, um coletivo de professoras do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, e também no Núcleo de Estudos e Pesquisas, Educação e Sociedade Contemporânea, que é coordenado pelo professor Alexandre Vaz, onde eu me aproximei, então, da obra do Benjamin e fui tentar fazer um trabalho de pensar um pouco a relação entre infância, experiência e educação na obra dele. E a ideia hoje, então, aqui, depois dessa contextualização toda que a Márcia já fez, indicando como que o conceito de experiência aparece tanto na base nacional como curricular, quanto nos documentos orientadores da rede, é dar um passo além, que é um pouco aprofundar a ideia de experiência na relação com a infância e com a sua educação. Então, bem rapidinho, vou localizar um pouco esses conceitos na obra do Benjamin, sobre tudo pensando na relação, onde que acontece esse cruzamento entre infância e experiência na obra dele, então, nos textos sobre narrativa e também na ideia de brincadeira que aparece ao longo da obra. E aí depois, assim, vou tentar compartilhar com vocês, eu elaborei, assim, alguns elementos para pensar nas implicações, então, pedagógicas, assim, como pistas para a construção ou para a efetivação desse currículo para a educação infantil. Então, a opção é um pouco por ir aprofundando esse conceito, considerando que ele já aparece, ainda que de uma forma um pouco breve, nos documentos da rede, como, sobretudo a Márcia ainda apresentou aqui, a experiência como algo que marca o sujeito, cria memórias e depois possibilita, então, a narração. Então, esse conceito, foi ele, tanto o conceito de experiência quanto o conceito de infância na obra do Benjamin, eles estão espalhados ao longo da obra, depois eu vou tentar localizar um pouco para quem tiver interesse em aprofundar, mas o Walter Benjamin escreve, então, lá nos inícios de 1900, sobre esses conceitos, e é um pensador bem multifacetado, como vocês podem um pouco ver pela apresentação aqui que eu escolho, que é a do Alexandre, sobre ele, e é um filósofo judeu-alemão radicado na teoria crítica. Ou seja, então, ele tem essa intenção de pensar um pouco o contexto no qual ele está inscrito, a modernidade, ultrapassando um pouco a leitura marxista que, segundo a teoria crítica, se fixou um pouco mais no viés economicista, e ele procura, então, alargar um pouco essa leitura, buscando também elementos da história, da filosofia, pensando problemas sociais, culturais, estéticos, enfim. E é aí, então, que se localiza um pouco esses dois conceitos na obra. Bom, ele não é o único pensador moderno a se ocupar do tema da infância, em diferentes registros, enfim, mas é a contribuição dele que aqui interessa, não só porque ela já aparece nos documentos, mas porque, de fato, as reflexões que a gente pode fazer a partir dela, de fato, dão a possibilidade de pensar numa certa experiência da infância, e também fornece alguns elementos para a gente refletir, entre outras questões, sobre a potência revolucionária da infância. E é isso que eu quero demarcar bastante, até depois dos vários exemplos que a Márcia foi dando aqui, sobre como que a gente pode pensar em organizar todo um currículo, uma proposta para a infância, mas que não fique na responsabilidade das crianças, esse movimento. Então, tem vários textos onde ele vai tratar da questão da experiência infantil, e a infância, para ele, na verdade, é uma categoria que é bem importante para pensar a modernidade, principalmente porque, como ele faz uma crítica ao sistema capitalista, ele percebe que as crianças estão um pouco mais alheias a esse sistema econômico. sobretudo pelo movimento que elas fazem de apropriação do mundo, que é uma apropriação que não se volta muito para a lógica de consumo. Estabelece um outro tipo de relação com os objetos, com os materiais e com os conceitos. Isso fica mais evidente nos exemplos que depois eu vou um pouco trazer aqui. Mas, de um modo geral, o que eu queria destacar é que na obra dele, isso, que a infância aparece um pouco como esse lugar de sobrevivência da experiência. É um lugar onde as condições para a experiência ainda estão colocadas. Porque depois, na maior parte também da obra dele, ele vai mostrando como que, não só o sistema econômico, mas, enfim, toda uma ordem social, vai alterando as formas de produção também da subjetividade. E é por isso que ele vai pensar na infância como esse lugar de potência revolucionário. Porque, de fato, é a experiência infantil que vai possibilitar observar sobre outros ângulos o mundo, enfim, indicar outros percursos possíveis para esse processo de constituição subjetiva, que está muito mais ligado a uma experiência sensível e crítica com a cultura do que uma relação instrumental. Então, tem muito mais relação com essa possibilidade de um conhecimento amplo e pleno dos objetos e da cultura do que um recorte específico, como, por exemplo, saber virar a página de um livro. Mas, de fato, de poder, com ele, realizar uma experiência estética literária, onde isso também é um objetivo e também faz parte, mas é muito para além de identificar uma ilustração ou de saber como manusear um livro, essa relação que a criança vai estabelecer, que vai dando para ela, vai constituindo nela essa possibilidade de narrar, de dialogar com aquilo que já foi construído por outras pessoas ao longo do tempo e, a partir disso, também ir erigindo a sua própria experiência e construindo a sua subjetividade. Bom, e aí eu escolhi um pouco fazer um recorte para vocês perceberem como que essas questões aparecem. elas aparecem na obra dele, principalmente em um livro que se chama Infância Berlinense, que é onde ele retoma as memórias da infância, então ali se pode ver um pouco essa ideia da experiência infantil na constituição do sujeito. Outro, depois, é um pouco pensar no texto do narrador e perceber como que também ali ele indica a narração como essa possibilidade de sobrevivência da experiência e aí chegando mais na questão da infância pensar como que as brincadeiras infantis podem ser esse espaço de narração e também de sobrevivência da experiência mais específico da criança que indica um pouco o seu modo particular de agir sobre o mundo. Então, esse livro Infância Berlinense foi escrito em 1933 e na verdade não se trata de uma autobiografia cronológica que vai resgatando exatamente as memórias mas se trata um pouco do cruzamento da experiência atual dele com algumas memórias que ele vai resgatando e daí elas são recontextualizadas e apresentadas nesse livro. Quando o interesse dele pela infância nesse período tem a ver com o interesse de vários outros autores também. Por exemplo, Vygotsky, ele mesmo lê e cita o Vygotsky em um dos textos quando ele pensa sobre linguagem mas muitos outros que a gente vê hoje em dia dialogando. Então, porque ele também não está alheio ao interesse crescente pela infância que tem naquele período e a infância então passa a ser um tema de estudo e de pesquisa para ele porque como ele mesmo vai demonstrando nos textos antes dele já se desenvolveu um pouco esse sentimento mais ou menos bem delimitado em relação à experiência dos primeiros anos de vida algo que vocês como professoras já estão bem cansados de saber essa ideia da infância como uma invenção moderna uma construção moderna. E na obra dele isso aparece muito mais relacionado com um contexto de produção específica também para a infância se a infância é uma categoria que nasce com a modernidade nasce também produtos específicos para ela e nos vários textos dele isso aparece um pouco como que a produção dos brinquedos por fábricas especializadas de livros específicos para as crianças e também uma ideia de um lugar específico para a criança entre o espaço público e o território privado que é o quarto de criança o quarto infantil um lugar que demarca toda essa especificidade também da infância. bom isso tem a ver com essas transformações assim operadas na experiência moderna que ele foi examinando enfim várias obras e pensou principalmente as cidades para falar sobre isso e elegeu também vários personagens e um deles é a criança essa criança que vagueia pela cidade e que também experimenta muito o território da casa que isso tem a ver muito com a experiência específica do Benjamin então não só a infância vai se colocar como um tema importante na obra dele como vai aparecer em diferentes registros com bastante frequência então vários ensaios sobre os brinquedos e livros que estão no livro que acho que é mais conhecido ou pelo menos mais citado dele que é o Reflexões sobre a Criança Brinquedo Educação alguns programas radiofônicos que ele faz também para as crianças e que depois são reunidos num volume textos sobre a linguagem capacidade mimética enfim e várias outras passagens em outros livros mas aqui nos interessa um pouco pegar a infância berlinense porque é esse texto onde ele narra a sua própria experiência da infância e por que que isso é importante assim porque ele dá algumas pistas assim sobre como como a criança como que essas impressões assim cotidianas e subjetivas do ponto de vista de uma criança né na cidade dela naquele contexto enfim vão se transformar nesse escrito que como eu disse não é uma uma autobiografia tal qual a gente conhece porque não é uma uma descrição assim muito linear da infância nem da vida escolar nem nada assim mas é um pouco uma reunião de vários fragmentos assim como uma coleção de memórias que ele organiza nesse livro e que vão dialogando em alguma medida entre si a partir de algumas temáticas e também com outros textos dele e nele um pouco ele faz esse movimento de quando ele faz esse movimento de atualizar a própria experiência da infância né narrando registrando no livro ele também possibilita que a gente como leitor né ao ler ou narrar essa experiência também possa ampliar a nossa própria experiência sobre as nossas memórias de infância e a opção dele até inclusive por reunir assim esses fragmentos tem a ver um pouco com com uma ideia de de história também que vai se constituindo se constituindo não de uma forma linear mas que vai reunindo né restos espaços cesuras ruínas enfim num outro tipo de temporalidade que é algo que depois vai nos interessar para pensar um pouco na organização das experiências com as crianças né e é uma ideia de não contar tudo mas quando conta também fica um convite ele sempre para que o leitor né possa inserir um pouco de si por isso né que a gente vai quando lê esse livro né e pensa um pouco que a experiência infantil né não como ela foi mas as recordações de um passado que então ele vai ser ressignificado pela experiência dele como adulto no presente né todas as notas que do livro que vão entrecruzando essa experiência sensível e protegida da infância e o presente dele né que é um presente pensem no contexto lá de muitos horrores né muitas derrotas e de sabores assim então nesse nesse movimento ele vai entrecruzando esse trabalho de rememoração de recuperar né pela memória e também de esquecimento né porque é sempre uma negociação entre o lembrar e o esquecer que está colocada aí e também vai entrecruzando essa memória que é algo individual com a história que é algo coletivo então está sempre presente esse movimento individual e coletivo bom nessas memórias que ele traz que tem vários excertos sobre escola sobre brinquedos sobre livros enfim tem também muitas descrições sobre os territórios que ele costumava ocupar e aí isso fica bem interessante porque faz a gente pensar que quando ele quando ele vai revisitar esses lugares ele vai mostrando também a importância que essas experiências que ele realizou tiveram para a formação subjetiva dele isso faz a gente pensar também no movimento importante que é garantir esse tipo de experiências plenas né onde as crianças possam de fato produzir significado sobre elas criar memórias enfim para essa constituição subjetiva ou seja quando ele vai retomando essas memórias de infância ele mostra como que é importante essa experiência para a constituição do sujeito mostra também a importância desse processo de formação que produz marcas que cria memórias que dialoga criticamente também com o contexto que vai também ensinando um modo de apropriação de representação e de renovação da cultura isso é bem importante e algo que a gente vai retomar um pouquinho mais para frente é pensar assim que apesar da experiência de infância dele ser uma experiência bem localizada num contexto enfim ele era uma criança de uma família bem abastada mas ele teve uma infância bem enferma que fez com que ele por exemplo circulasse muito no território da casa enfim vai contribuindo para ele ter um tipo específico de experiência mas ao mesmo tempo a forma como ele se relaciona com com esses espaços com o tempo com os materiais indicam ainda hoje para a gente algumas pistas para a gente como docente fazer essa organização também desses espaços tempos e materialidades para que a criança possa realizar esse tipo de experiências também nas instituições educativas ou seja o contexto difere mas essa forma peculiar da criança de se relacionar com o meio e com os outros que é próprio da infância permanece então meio que encerrando assim para seguir para a próxima abordagem só queria um pouco reafirmar assim como que essa narrativa da experiência dele convida também a experiência a aquelas memórias como se nós também fôssemos um pouco sujeitos da experiência numa relação de alteridade e isso de algum modo até provoca a retomada de algumas memórias da infância quando a gente está lendo mas o que é mais importante destacar é que quando ele narra ali ele é um narrador ele compartilha essa experiência ele também nos inclui nesse fluxo narrativo ou em outras palavras o que a gente poderia dizer é que na experiência alheia a gente pode encontrar também possibilidades de elaboração da nossa própria experiência ou seja a gente amplia a nossa experiência pela experiência do outro ao ouvi-la bom outra coisa que é bem interessante de perceber é que lendo um pouco essas memórias da infância que ele retoma nesse livro fica muito evidente também essa forma particular que a criança tem de observar o mundo por exemplo no texto de abertura quando a criança está circulando por um parque ela mostra que um pouco pela condição dela a estatura ao invés de olhar para as estátuas que estão acima ela olha para o pedestal e aquilo que chama atenção é aquilo que fica na memória dela então tem um trechinho lá abre aspas que diz assim mais do que aqueles soberanos voltavam aos meus pedestais pois o que acontecia sobre eles mesmo que obscuro em relação ao contexto estava mais próximo em relação ao espaço então como que toda essa enfim a estatura a falta de alguns conhecimentos tudo isso contribui para que ela também possa fazer outros tipos de experiência diferentes da que um adulto faria nesse espaço e aqui tem um excerto que eu escolhi para mostrar um pouco como que essas memórias elas estão muito marcadas pela experiência sensorial por isso também elas são ativadas pelos sentidos e aí tem vários exemplos disso na obra mas esse daqui é um que um pouco mostra como que a criança faz esse movimento de mistura e aí é bem diferente do que propõe por exemplo na leitura que a Márcia faz lá da base da ideia de experimento porque o experimento na ciência exige um certo distanciamento uma certa soberania e supremacia do sujeito sobre o objeto exige isso para que de fato a experiência nesses termos ali colocadas se dê sem nenhuma interferência se dê de forma mais neutra e tudo mais e não é o que a criança faz aqui e por isso que é importante a gente observar o que ela faz para aprender também outras formas assim de se relacionar que é um pouco essa experiência mais de mistura mesmo que o Benjamin vai chamar de mimética enfim e que daí daria outro encontro só para pensar isso mas enfim que é sensorial então que é de se aproximar dos objetos e dos conceitos usando todos os sentidos o corpo inteiro como um lugar da experiência eu estou preocupada com o tempo então eu não vou ler mas assim depois vocês podem ir buscando esses esse e outros excertos assim que onde isso fica bem visível assim como a criança vai se transformando naquilo que ela se aproxima então esse processo de rememoração que é de fato um esforço de recuperar aquilo que foi experienciado ele só é possível para quem de fato realizou a experiência porque só a experiência pode criar essas memórias essas marcas e depois pode ser recuperada a vivência está num outro campo como a gente vai um pouco um pouco ver mais adiante então como diz um pouquinho esse trecho essa possibilidade assim de trazer a consciência por meio da narrativa elaborar a própria experiência enfim na relação com a experiência dos outros também porque a experiência para o Benjamin é sempre coletiva nunca um movimento de individualização eu acho eu acho que aqui também a gente encontra uma outra proximidade com com os documentos orientadores que os documentos orientadores da rede pretendem assim construir essa ideia de que na obra dele fica bem evidente como que a experiência da criança é diferente da do adulto não só no tempo mas nessa relação que estabelece por conta justamente desse comportamento que é mais ligado a sentir as coisas a se misturar com as coisas a fazer essa aproximação que é marcada pelos sentidos e nesse sentido então as crianças elas vão indicando uma maneira que é bem peculiar de se relacionar com o mundo de dar significado as ações as coisas os objetos as palavras enfim mesmo que algumas coisas ainda pareçam um pouco distantes de serem compreendidas se a gente pensar na ideia de um conceito mais bem fechado e mais bem acabado bom então essa rememoração que ele faz revela uma preocupação em mostrar apontar as possibilidades bem particulares que a condição infantil contém e sobretudo garantir que elas possam ser experimentadas que eu acho que esse é o desejo manifesto também ali nos documentos então quando ele vai indicando esse caminho ao rememorar as suas experiências ele vai também indicando essa possibilidade que é de diálogo entre gerações entre passado e presente entre história e memória e é nisso justamente que consiste essa potência da infância porque ao revelar essas particularidades pela rememoração a gente também pode intercambiar ampliar elaborar e renovar a nossa própria experiência bom e aí pensando um pouco como que o conceito de experiência aparece no texto do narrador porque na verdade também assim como o conceito de infância o conceito de experiência aparece em várias obras aqui eles têm um pouco algumas assim e com diferentes matizes então para compreender também você precisa fazer essa essa leitura de um conjunto de textos então ele não está localizado numa obra específica mas a ideia de trazer um pouco o narrador é para pensar como que apesar do Benjamin apesar desse conceito na obra dele está sempre relacionado a uma ideia de que ele vai se perdendo com a ascensão dos modos capitalistas de produção enfim com as mudanças no contexto isso vai produzindo também um outro tipo de relação com o mundo então uma outra produção de subjetividade ao mesmo tempo ele mostra aí uma possibilidade que permanece pela narrativa de realização da experiência e é isso um pouquinho que eu quero tentar mostrar aqui para para vocês essa ideia da experiência como algo que dialoga tanto com o que já foi instituído construído socialmente ao longo dos anos mas ao mesmo tempo deixa espaço para a criação de algo novo para a renovação da cultura por isso é sempre um diálogo entre a tradição e a renovação e aí esse trecho acho que é bem emblemático nesse sentido a experiência como esse fio que vai tecendo as gerações mas não como uma sina como indicando o que deve ser feito mas como possibilidade indicando possibilidades para criações de novos conceitos de novas experiências enfim então acho que isso que nos interessa destacar e pensar aqui então lá no texto do narrador o Benjamin vai mostrar um pouco como que essas condições objetivas que surgem no processo civilizatório produzem uma nova subjetividade em alguns momentos até ele vai falar em uma desubjetivação até uma ausência do sujeito um apagamento do sujeito e na qual então a experiência vai vai ter um papel relegado a segundo plano com a ascensão da vivência depois a gente vai entender um pouco essa diferença para entender porque é tão importante pensar no conceito de experiência na infância e ao mesmo tempo que ele vai revelando isso essa importância da experiência para a humanização do sujeito para garantir essa condição de humanidade vinculando a uma ideia de história de memória do que vai sendo cuidadosamente retido elaborado e tecido na memória a experiência então vai encontrar na narrativa esse espaço de sobrevivência porque a narrativa é um espaço de partilha de construção coletiva e é o lugar de intercâmbio de experiências e por isso também de ampliação dela e o narrador quando ele conta uma experiência ele vai contando recontando intercambiando experiências enfim ele também vai reconstruindo novas histórias isso que faz com que elas possam perdurar no tempo e aí um exemplo disso são os contos de fada porque sobrevivem até hoje porque eles também apresentam o mundo de forma que sempre sobre a quem ouve ou a quem lê esses relatos sobre enfim sobre temas específicos espaços para que insira sua própria experiência então esse é por isso ele vai citar um pouco os contos de fada como um exemplo e vai citar também a figura lá da Xerazade aquela que narra para sobreviver ou seja como que a narrativa possibilita essa sobrevivência do sujeito quando você ao contar a sua própria história envolve o ouvinte convida ele a trazer elementos da própria experiência e a inserir elementos da sua experiência na experiência dele constrói uma experiência coletiva que vai permanecendo ao longo do tempo no estabelecimento de uma espécie de teia narrativa que produz e que faz perdurar a história aquilo que vai sendo construído ao longo do tempo pelos vários sujeitos e aí uma outra pista importante para pensar na ideia do narrador porque depois a gente vai fazer uma aproximação da figura do narrador com o professor é essa inspiração que ele faz também no Heródoto como um importante historiador segundo ele então esse seria um exemplo de narrador tradicional e quando ele indica isso que o Heródoto ele não explica nada e esse fato dele não explicar nada enfim fazer um relato seco enfim faz com que o relato dele permaneça ao longo do tempo justamente porque ele deixa esses lugares ele possibilita provocar o pensamento então é uma escuta ativa uma relação ativa também que o leitor ou ouvinte tem com a narrativa que está sendo apresentada porque não é uma ideia de simplesmente compartilhar no sentido de dar a conhecer mas é um convite para a construção mesmo de algo coletivo e aí para pensar um pouco essa ideia de experiência que a gente está construindo aqui que vai desaparecendo segundo Benjamin por conta da ascensão da vivência que é um outro tipo de relação uma relação que é mais fragmentada mais ligada ao imediatismo é mais efêmera enfim Benjamin vai comparar um pouco a narrativa com a ascensão do romance ou depois ainda de uma forma um pouco mais é mais ainda intensificada também pela ideia de informação não só porque não só jornalística porque a imprensa ganha também um grande papel na condução do que vai ser apresentado enfim mas essa ideia também de que a informação é algo muito pontual muito fragmentado e que não possibilita ao sujeito estabelecer essa relação de uma criação de uma memória a partir dela de uma experiência mais plena que envolva todos os sentidos como é a ideia de narrativa dessa construção coletiva de partilha a informação é algo que você acessa individualmente então tem toda essa diferenciação que ele vai fazendo um pouco para pensar assim e a narrativa também e por isso que ele traz o Heródoto ou lembra um pouco dos contos de fada ela vai possibilitando a continuidade a partir de uma sugestão ou do termo que ele usa que é de um aconselhamento e essa continuação que permite então várias interpretações e a construção de algo novo por um aconselhamento que aí tem muito mais a ver com não responder uma pergunta mas fazer uma sugestão sobre a continuidade da história que está sendo narrada é que permite então que o sujeito possa se apropriar dessa narrativa e depois tenha também a sua experiência ampliada e possa comunicar essa narrativa por isso que desde antes a gente está um pouco pensando essa ideia de que é preciso realizar a experiência para criar memórias produzir essas marcas na memória e depois sim você pode buscar isso para não só para poder elaborar a sua experiência e compartilhar mas para poder de fato criar espaços onde essa experiência é compartilhada e é ampliada coletivamente na experiência também com o outro então bem importante essa questão da experiência como uma atividade social como é também a brincadeira que depois espero chegar lá e a experiência tem a ver não só com 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 essa realização que ele vai demarcar não tem só a ver com lá no texto ele mostra um pouco isso assim com quem ouviu ou viu muita coisa mas tem a ver também com quem tem essa capacidade de poder de poder comunicar a sua experiência e fazer esse convite para partilha isso segundo o Benjamin sobrevivia muito nas oficinas porque tinha muito a ver com um modo de produção mais artesanal e essa artesania é bem importante para pensar acho que eu já pulei uma parte passei isso já concentrada aqui em falar mas enfim o que eu estou falando também está ali e enfim o narrador então quando ele vai organizar essas experiências ele não recorre só ao acervo da vida dele mas ele também vai incluindo a própria experiência a experiência do mais velho da memória coletiva do alheio de tudo aquilo que vai permanecendo ele vai reunindo e vai criando então várias possibilidades de interpretação de contar de novo de contar um novo e de inserir também essa experiência do ouvinte numa relação que se pretende aberta e dialógica nesse mesmo texto onde ele vai falar sobre essas diferenças entre a experiência e a vivência que fui um pouco tentando mostrar aqui a vivência substituindo a experiência porque também a informação substitui a narrativa e tem todas essas condições aqui que a gente pode ler para diferenciar uma da outra é bem importante marcar o princípio que está por trás de uma experiência e da outra uma é o princípio o princípio da informação o princípio do isolamento da individualização enquanto o princípio da experiência é o princípio de criar uma coletividade vou eleger algumas coisas aqui e essa realização da experiência exige essa temporalidade diferenciada que é uma temporalidade que às vezes é difícil de garantir nos contextos escolares onde às vezes a gente também está muito guiado por uma temporalidade cronológica do relógio onde uma atividade vai onde vai acontecendo uma sequência de atividades que tem muito a ver com o tempo da indústria que ele vai colocar bem diferente do ritmo lento da artesania onde ia se constituindo várias camadas lentamente essa experiência vai se dando em camadas que vão sendo sobrepostas num ritmo que é esse ritmo da atividade manual um ritmo mais lento então muda o tempo muda a forma de experiência isso que um pouco ele vai alertar para a gente pensar um pouco nos contextos de educação infantil que temporalidade é necessária qual é o espaço como esse espaço vai ser organizado também para para que essas experiências possam ser realizadas coletivamente nesses espaços e aí pensando um pouco nessa ideia de que a experiência não só é própria da infância como sobrevive ali porque as crianças estão um pouco mais alheias a esse movimento do sistema capitalista um pouco que o Benjamin critica aqui dos modos de produção que estão ali colocados ele também vai um pouco mostrar como que sobrevive nas brincadeiras infantis então as brincadeiras infantis seriam esse lugar onde a criança narra onde ela constrói essa experiência coletiva onde ela se apropria da experiência acumulada pela humanidade ao longo do tempo põe ali também em cruzamento a sua experiência mesmo que ainda não tão alargada pelo tempo que é diferente da do adulto mas que é diferente do outro sujeito que está ali compartilhando enfim coloca em confronto todas essas experiências então a brincadeira seria para o Benjamin esse lugar também de sobrevivência da experiência da narrativa essa possibilidade que a criança tem de se aproximar na relação com o outro se aproximar de vários conceitos de vários conhecimentos e construir um um sentido para aquilo então é aí é o espaço onde ela vai narrar construir essas narrativas e permitir então essa possibilidade de elaboração do mundo e também do conhecimento de si na relação e na interação com o outro e aí tem vários textos do Benjamin de onde ele mostra isso enfim mas ele vai dizendo um pouco que as brincadeiras são esse espaço onde a criança não só reproduz o que vê mas ela recria por isso ele vai destacar ali não é só um lugar de imitação de outras pessoas de ações de objetos de movimentos enfim é um lugar de criação de representações sobre aquilo ela ela cria para si algo novo a partir da experiência eu acho que isso é bem importante assim para pensar como que a infância essa categoria que é tão importante na obra do Benjamin vai indicando essas possibilidades de sobrevivência da experiência de uma de uma relação mimética que sobrevive nas brincadeiras e aqui como vinha um pouco dizendo antes interessa então essa dimensão que é produtiva dessa capacidade desse modo particular que as crianças tendem a se relacionar com o contexto que é por meio dessa capacidade mimética ou seja é sempre uma relação que passa pelos sentidos é sensorial é estética diferente daquilo que a gente comentava lá no início que a Márcia destacou que é uma relação distanciada uma relação por exemplo que está na lógica do experimento e a gente pode até dizer que aqui tem esse componente que o Benjamin vai um pouco chamar não conceitual ou afetivo porque de fato a criança vai se mobilizar muito pelo que o que ela o que o que afeta ela então ela vai elegendo assim coisas para se aproximar para se apropriar em função desses afetamentos e aí nosso também nosso papel na organização dessas experiências é criar esses espaços para produzir também de fato esses afetamentos ou seja esses convites a aproximação a elaboração e a criação então essa ideia de como que a criança ela vai construindo um conhecimento de si e um conhecimento do mundo quando ela vai colocando na brincadeira diferentes memórias em diálogo essas experiências do que ela viu do que ela ouviu enfim ou o que ela realizou em algum outro momento ou seja ela vai recuperando todas essas memórias para fazer esse exercício que é um exercício não de imitação no sentido mais corrente do termo mas de representação de elaboração e de criação também bom eu aqui vou vou deixar acho que passar um pouco esse trechinho ou pegar uma parte que é um pouco aqui mostra um pouco como que esse conceito aparece na relação com os objetos de interesse da infância e na obra dele são principalmente os brinquedos e livros porque de fato são objetos que permitem essa exploração que é sensorial essa relação mais mimética e aqui talvez a gente possa ainda ler é um trecho onde fala dessa relação com a leitura um pouco essa ideia de uma experiência estética literária que está aqui colocada bem diferente daquele exemplo que a que a Márcia traz então até para até contestar um pouco essa perspectiva que está por trás da da ideia de experiência na base comum curricular veja aqui como que nesse trechinho o Benjamin mostra essa relação que é da criança que é de imersão completa na experiência olha abre aspas durante uma semana o leitor esteve inteiramente absorto na agitação do texto a qual suave e secretamente densa e ininterruptamente envolveu como flocos de neve assim ela adentra dentro do livro com ilimitada confiança silêncio do livro que fascina mais e mais a criança persegue esses caminhos nebulosos durante a leitura ela tapa os ouvidos seu livro fica sobre aquela mesa muito alta e uma mão está sempre sobre a página ler as aventuras do herói no torvelinho das letras é para a criança como fisgar figuras e mensagem na agitação dos flocos seu alento paira sobre a atmosfera dos acontecimentos e todas as figuras o sentem a criança mistura-se com os personagens de maneira muito mais íntima do que o adulto o desenrolar e as palavras trocadas atingem-na com força inefável e quando ela se levanta está envolta pela nevasca que soprava da leitura então aqui dá para perceber como que como que se dá esse tipo de experiência que de fato ainda que possa ter outros objetivos coexistindo o foco aqui nesse tipo de experiência que a criança realiza e que a gente pode organizar para que elas realizem nos contextos educativos é na fruição é no processo de leitura e não no objetivo em outros objetivos que podem coexistir que o professor pode usar para poder avaliar outras abordagens depois criar outras estratégias enfim mas se ele se ele foca naquele produto final que ele deseja enfim perde de vista várias possibilidades de experimentação inclusive as que a criança vai indicando que nem sempre são pensadas pelos adultos também então aqui ele vai mostrando um pouco como que a criança não se deixa censurar pelo que está colocado estabelecido e como que a gente pode estabelecer então uma relação diferente assim mais inteira mais plena com as coisas nesse tipo de experiência que está aqui colocada onde também tem uma ideia de que a criança pode subverter os significados sociais e construir também alguns sentidos bem próprios assim a partir da sua experiência então essa ideia assim de que a gente compreende então a brincadeira infantil como essa atividade que vai possibilitar experienciar o mundo conhecer compreender agir sobre ele ou seja a brincadeira ela vai se constituir como essa possibilidade de experiência onde a criança constrói e amplia repertórios e conhecimentos então para o Benjamin na potência revolucionária da experiência que a criança vai conhecendo e se apropriando do mundo e assim vai ultrapassando o que ela já conhece e vai ultrapassando a si mesmo por isso essa ideia de revolução alcançar outros patamares que não tem a ver com a reprodução mas com a possibilidade então de criação de algo novo a criança então ela vai ela isso tem a ver com esse processo de constituição mesmo subjetivo que é próprio da infância que marca a infância a brincadeira é um modo próprio de atuação sobre o mundo onde ela cria a partir dos elementos que são organizados e disponibilizados para isso uma situação imaginária onde ela vai reconstituir algo que afetou vejo essa ideia de afetamento que marcou e é um lugar onde ela vai também elaborando experiências que ela já já realizou ou seja é essa memória em ação e quanto maior a experiência da criança quanto mais memória ela vai criando mais elementos também ela vai ter para reelaborar isso que ela viveu e mais elementos para criar algo novo então vejam tem a ver com o movimento de apropriação do mundo da realidade de criação de um acervo que permite dizer sobre esse mundo interpretá-lo elaborá-lo reelaborá-lo num movimento que não é só de reprodução que é também de criação então quanto mais espaço para brincadeira mais possibilidades de experiência mais criação de memórias mais possibilidades de criação bom e a partir um pouco então dessas questões que vão aparecendo aqui essa ideia de que a experiência ela precisa de algumas condições para acontecer é que eu fui destacando alguns pontos para a gente pensar conjuntamente são pontos que procuram proporcionar possibilitar então que as experiências infantis sejam realizadas nos espaços de educação infantil e aí eu separei alguns pontos assim o primeiro até antes desses aqui tem a ver com essa ideia assim agora um pouco recuperando algo que já foi já foi dito e tentando aqui melhor dizer essa ideia de que a experiência é social é coletiva e depende de uma interação com o outro então recupera aquela ideia lá de que a experiência é uma relação entre a tradição e a renovação então esse lugar de apresentação do mundo de compartilhamento de experiências criar esses espaços para que as crianças possam encontrar lugares para inserindo outros elementos sem eliminar então essa possibilidade de surgimento do novo e assim a gente vai apontando também para uma experiência que é produzida na e pela coletividade nessa interação com o outro e que ao mesmo tempo vai possibilitando essa inserção na cultura de um modo que é muito singular então ao atravessar o sujeito ao produzir essas marcas ao produzir memórias ao permitir que ele narre também encontre espaço para narrar as suas experiências a gente também possibilita que ele construa sentidos ou seja é um processo então de apropriação crítica e criativa de criação e ativa da criança sobre o mundo que é algo que é bem importante de destacar porque destoa um pouco do que a Márcia que destacou que aparece na base uma ideia muito mais de pensar a criança como um sujeito passivo nesse processo e aqui não essa ideia de criação e de uma atuação ativa ativa e crítica sobre o mundo na relação com o outro e que vai possibilitando então essa constituição subjetiva a constituição de uma progressiva autonomia e aí depois um pouco para a gente pensar nessa relação entre a a experiência e o papel docente então pensar um pouco nessa no professor na figura do narrador como uma figura assim para inspiração para atuação docente então seria pensar um pouco que ele tem teria um pouco a narrativa como sua forma de atuação essa ideia de que ele recolhe o que é importante de apresentar cria espaço para apresentar os fatos cria espaço para interpretação para repetição para criação da criança então aquela ideia de aconselhamento que aparece lá na narrativa e que a gente pode um pouco levar para pensar um pouco na nossa atuação então essa possibilidade de construir uma narrativa como a gente já vem assinalando aqui que favoreça uma relação mais aberta mais dialógica e que desperte então no sujeito na criança esse desejo de partilha esse desejo de construir também algo novo o papel do professor então é apresentar esse mundo e criar condições para a experiência depois pensar aqui bem rapidinho para ir também já um pouco encerrando essa ideia de como que ele organiza então essas situações de experiência então pensar um pouco na escolha dos materiais pensar que os materiais que a gente escolhe tem que ter um pouco esse caráter de se colocar num processo que vá na contramão de alguns critérios muito utilitários por exemplo para isso para aprender tal coisa para ensinar isso então materiais materialidades que possam oferecer de fato um suporte mais aberto para as brincadeiras todos eles dizem sobre o mundo são inscritos numa tradição mas é importante também que a criança possa na relação com esses brinquedos que são expressão da cultura de um tempo de uma classe social de relações de poder mas também eles são e isso o professor pode construir um pouco essa ideia com a criança também uma possibilidade de crítica a esse mesmo tempo então é uma possibilidade de criticar e ensinar também a criticar a cultura que nos rodeia que é muito fortemente ligada à ideia de infância como consumo então a tarefa docente é organizar essas situações reunir esses elementos para organizar as situações de experiência infantil e é uma coisa bem importante que é a questão da temporalidade como uma condição importante para a realização da experiência então a experiência exige essa outra temporalidade que vai se colocar um pouco na contramão do tempo que prevalece nos espaços educacionais esse tempo do relógio esse tempo cronológico e é bem importante ultrapassar esse tipo de temporalidade e pensar um pouco na flexibilização do tempo nesse alargamento do tempo para considerar também a mobilização das crianças diante daquilo que vai sendo proposto então a intensidade da duração das experiências ela pode se colocar um pouco como uma alternativa para algumas práticas que vão engessando muito a rotina por uma consecutividade de atividades numa sequência linear então essa ideia de que a simultaneidade de ações de proposições de brincadeiras pode romper com uma ideia de uma única atividade que precisa da participação de todas as crianças do mesmo jeito ao mesmo tempo esse alargamento do tempo também tem que permitir essa possibilidade de repetição para que a criança vá construindo camadas de apropriação sobre aquela mesma experiência isso é muito muito importante construir essa temporalidade alargada esse tempo da artesania esse tempo para repetição para continuidade das experiências também para várias explorações investigações para sistematização delas depois um tempo para atribuição de sentidos e é também importante que o professor use esse tempo também para observar a ação das crianças e replanejar as suas próprias proposições por isso precisa um tempo alargado também porque observar exige essa aproximação cuidadosa mas é uma dificuldade que a gente tem como organizar esses tempos uma possibilidade é criar algumas situações que permitam uma diversidade e ao mesmo tempo uma simultaneidade de experiências então planejar momentos em que possam ser realizadas experiências mais individuais mais coletivas em que cada um possa também ter o seu próprio tempo e esses tempos possam coexistir sem que um sobressaia o outro envolver também as crianças na organização dessas propostas na realização e até na avaliação desses processos isso quer dizer não criar não necessariamente criar uma forma que não faça sentido para a experiência mas assim é poder ficar atento e colher as devolutivas que vão vindo de várias formas outra ideia é um pouco pensar na ideia de projetos mais coletivos projetos onde também a docência possa ser compartilhada então tem mais sujeitos envolvidos para pensar estratégias para alcançar esses objetivos propostos ou para ajudar a avaliar esse percurso para ajudar a olhar a forma particular como cada criança também vai realizando a sua experiência e como que a gente pode ampliar e aprofundar enfim essa experiência e indicar um pouco que para o professor também é importante que ele possa ampliar a sua experiência na relação com os outros com outros professores com as crianças com as famílias enfim com outros profissionais da instituição porque também quanto maior for a sua experiência mais ele tem mais possibilidade de criação de intervenção e de criar essas situações de experiência para as crianças então de pensar um pouco esses projetos que estejam mais focados no processo e não no produto final então que vá se constituindo com a participação de todos os sujeitos envolvidos e aí por fim mesmo por fim a ideia é um pouco e eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro na parte da tarde com a apresentação de como que os núcleos de ação pedagógica podem como que a gente olha para eles no sentido de criar essas experiências bem diversificadas mas é apostar nessa nas instituições de educação infantil como esse lugar onde se possa de fato construir espaços e tempos que permitam a experiência o intercâmbio de experiências e apostando sempre nessa possibilidade de atuação crítica e criativa da criança sobre o mundo na relação com o outro e aí para finalizar mesmo vou ler essa última passagem que tem a ver com toda a potência que está colocada na relação que a criança estabelece com o mundo e aqui através da brincadeira então um trecho do Benjamin que diz assim mas há algo que não pode ser esquecido jamais são os adultos que executam a correção mais eficaz dos brinquedos sejam eles pedagogos fabricantes ou literatos mas as crianças mesmas no próprio ato de brincar uma vez extraviada quebrada e consertada mesmo a boneca mais principesca transforma-se numa eficiente camarada proletária na comuna lúdica das crianças ou seja essa possibilidade de dar espaço para que as crianças possam criar os seus próprios sentidos sobre aquilo que experienciam aqui ficam algumas referências para quem quiser buscar um pouco mais e é isso desculpem se eu me estendi agradeço a paciência nós agradecemos a professora Caroline pela explanação pela participação pelo adiantar da hora a gente não vai abrir possibilidade para perguntas a gente então agradece a participação e presença de todas as pessoas durante a manhã de hoje retornaremos para dar continuidade ao seminário às 13 horas nesse mesmo local tchau